Música de Abertura Bem vindos de volta galera, aqui é o Potetsu do P2Plays E hoje nós vamos jogar novamente esse jogo chamado Don't Starve Só que dessa vez eu tenho um plano Então a gente não vai morrer como a gente morreu da outra vez Então eu vou aqui fazer um new game Já que a gente morreu da outra vez, vamos jogar com o Wilson E o plano de hoje, nada mais nada menos É fazer uma exploração aqui durante o nosso primeiro dia Desta tentativa Então eu vou continuar do jeito que a gente estava A gente não está muito bem exatamente Vamos encontrar alguma coisa para comer antes que a noite chegue Vamos pegar a Splint Então eu vou manter o nosso progresso aqui Temos 190 pontos de ciência Isso E vamos ver o que vai dar Eu vou fazer o seguinte Nesse episódio a gente vai jogar apenas um dia E eu vou explorar essa ilha inicial Porque o jogo eu não expliquei muito bem mesmo porque eu não sei muito bem Ele tem uns esquemas de um mundo aí gerado a partir de ilhas pequeninas Pequenas ilhas E cada ilha tem aqui um bioma diferente É também uma coisa que eu tenho que dizer É que a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo no período da manhã De tarde E pode ser que tenha um pouco de barulho Porque a cidade agora está acordando Geralmente faço os vídeos de madrugada Porque eu estou nessa vibe de fazer vídeos de jogos de terror E então pode ser que seja diferente a qualidade do áudio Não sei Vamos ver Então vamos começar aqui Fazer o nosso machadinho Exato Yeah Vamos aqui Exato Uma coisa interessante dos controles É que a gente pode apertar o barra de espaço Que ele faz a ação mais próxima Então por exemplo Eu estou só apertando o barra de espaço aqui Ele está metendo a lenha aí na árvore E agora ele pega os itens sozinho Exato Então Opa Eu vi o barulho de porco Cadê os porquinhos Porquinhos É eu não sou porquinho Eu não vou ficar longe Somos amigos Isso aí Somos amigos É o fim Desculpa Eu estou invadindo a sua propriedade Não me mate por isso Então Ok Eu vi que tem uma pedra aqui para baixo Vamos nela Vamos nela Eu posso fazer uma picareta? Não Não posso Eu preciso Outro flint Sempre faltando flint Vamos dar uma olhadinha Tem aqui Meio pantalho Mas não é pântano Onde tem aqueles tentáculos malditos Que nos mataram da outra vez Isso aí porquinho Fica aí de boa Não vem me matar não Mesmo porque você é bonzinho Ok É eu não sou um porco Cara Desculpa Não fica com medo Toelho malvado Ah Olha só E aqui temos o olhinho Para cadê Chester Onde está o Chester Onde está o Chester Chester Você voltou Amigo Yeah Aí ó Já estamos bem Já Já chamamos o Chester Já chamamos aqui Túmulo Pedra Só precisamos do flint Maldito Que insiste em se esconder Da gente E que barulho foi esse Ah Um pântano É Como ficar longe disso aí Tem tentáculos ali Parece que o Os FPS aí Os frames por segundo Estão meio baixos Espero que não Aí andamos em círculo Ótimo Ótimo Não achamos flint Então vamos explorar Bastante esse bioma E o Chester Nos acompanhando Como sempre Na nossa jornada Incrível Em busca de um flint Ahm O que eu ia dizer Acho que nada Só que Este flint Está muito difícil De ser usado Bom O jogo em si Vocês deram Vocês perceberam Uma rosa Não vamos pegar Vocês perceberam que Ele cumpre o que ele quer O que ele promete Que é Sobrevivência Vocês viram no último vídeo Como Eu fui Exímio em sobreviver Só que Ao contrário Essa árvore aqui no meio Está aparecendo Tem umas árvores aqui no jogo Que são tipo Não sei se vocês já viram O filme do Senhor dos Anéis O Barbárvore Uns entes gigantescos E elas Tipo Ficam bravas Quando você corta As árvores Elas São Vingativas Exato Está difícil Encontrar um flint Olha Já estamos longe Para caramba Vamos subir Vamos para o norte Porque Além da muralha Tem os outros Por que não Os flints O barulho do chester Pulando atrás de mim É muito bonitinho Vamos pegar essa barras Porque A gente vai ter fome Sim Tem outras coisas Que eu posso fazer Eu preciso fazer uma mochila Olha eu posso fazer uma mochila Mas eu não vou fazer agora Porque eu não sei como é que está Como é que eu estou De recursos Já que a gente está explorando Bom Aqui tem uma região De pedra Parece Provavelmente vai ter flint Aqui Ah lá Achamos um flint Já estamos aqui Numa região Ih Olha que maravilha Já está ficando de noite Vamos aqui fazer Nossa fogueirinha De leve Fogueirinha simpática Pequenininha Aqui a nossa picareta Muito bom Agora vamos minerar Nossas pedras aqui E Ela vai ficar totalmente E o Chester vai dormir Porque ele é Bem preguiçosinho Ele gosta de dormir Agora a gente já tem aqui Vários flint Pegamos aqui também Uma semente Sempre bom ter semente Na hora da perda Nossa fome É sanada por elas Achamos aqui um ouro Para fazer a nossa máquina De ciência Maravilha Então esse vídeo Vai ser um vídeo mais curto Ele vai ter Apenas duração De um dia Olha mais um ouro Eu não vou me alongar Muito nele Para Para ter A possibilidade de ter Dois vídeos Super sobreviventes Não gostei desse barulho Vamos já voltar aqui E botar uma lenha Olha lá O Chester dormiu Então Vou pegar isso aqui também De noite Se ficar totalmente escuro Só para explicar A questão da fogueira Se ficar totalmente escuro Aparece um monstro E ele mata a gente E eu descobri E eu descobri também Vendo um vídeo Do Edu Senhor Sapeca Tomando aqui um gole Do meu café Já que está anoitecendo É Que Tem um amuletinho Que a gente pode desbloquear Com a máquina de ciência Eu não sei muito bem Agora em que aba Que fica Acho que só Fica disponível Se a gente tiver Com a máquina de ciência Se aberta Que é um amuleto Que Ele revive a gente Então a gente Se acontecer de morrer Que nem aconteceu No último vídeo A gente volta Do mesmo lugar Quando amanhecer Ah Está ficando pequeno Vamos pôr uma Pinha aqui Outra pinha Exato Então Muito bom Eu vou querer No próximo vídeo A gente vai construir A nossa máquina de ciência Vamos construir também Uma pá Vamos voltar lá Naqueles Naqueles porquinhos Que tem os túmulos Lá perto Vamos explorar Bonitinho E Tentar fazer esse amuleto Também com a nossa Máquina de ciência Para a gente ficar Mais tranquilo Então quando eu ver Que está ficando A gente deixa o cestre Com os nossos itens Mais valiosos E vamos Caçar monstros Caçar a nossa morte Com certeza Exato E Agora Vamos esperar o save Para encerrar o vídeo Vamos encerrar o vídeo Por aqui Vou cozinhar Isso aqui Espero que a fogueira Não acabe E vamos já Aqui Isso Vou pegar um coelhinho Na próxima Então vamos começar Nossa Então vamos começar A encerrar O vídeo Por aqui É ótimo E eu comi uma berry Crua Então é isso Gente Eu espero que vocês Estejam gostando Dessa série Eu estou começando Agora Do Don't Starve Eu não tenho Nada programado Por ela Vai ser mais Os nossos dias Dia a dia Do jogo E terminamos aqui Nosso primeiro dia Então quem gostou Do vídeo Que foi mais uma exploração E eu prometo Mais emoções Para frente Só que sem mortes Dessa vez Dê o like E quem gostou Do vídeo É novo Não faz parte Do canal Se inscreva É muito legal Ver o pessoal Se inscrevendo E ajudem a divulgar Também aí Nas redes sociais No facebook De vocês Eu com outros Youtubers Estamos pensando Numa proposta Bem legal Para fazer Mas por enquanto Ainda é sigiloso E a gente vai Todo mundo anunciar Nos próprios canais Aí para frente Bom Mas então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Eu estou gostando muito De estar com o canal Aqui E de ver a galera Curtindo os vídeos E assistindo Então é isso Um abraço Até a próxima E tchau